Todo olho pra você que acompanha a sua TV Diário do Sertão, movimentação no setor policial aqui na cidade de Sousa. Olha só, dois assaltos ocorreram na madrugada. Um elemento preso, acusado de praticar os dois assaltos, suspeito de praticar os dois assaltos. E um dos assaltos, ele atirou contra a vítima, que a vítima se encontra no hospital regional aqui de Sousa. Coronel Guedes, esse aqui é o boca quente, o homem forte que prende gente, o homem que é trabalhador. Vai contar os detalhes. Coronel, como foi que aconteceu essa situação? Essa aqui é boca quente, ó. Vesta fada. Fala, Coronel. Olha, por volta de 1h30 da manhã de hoje, esse indivíduo roubou uma bis, Ronda Bis, aqui na Avenida Silva Maris. E já por volta das 5h30 da manhã, ou seja, 4 horas após, ele usando essa bis e a mesma arma de fogo, roubou uma abróis. Nesse segundo roubo, no roubo da abróis, o proprietário relutou em entregar o bem quando ele efetou um disparo que veio a atingir a vítima no braço, no braço esquerdo. A vítima foi socorrida ao hospital regional aqui em Sousa. E diante do fato, da gravidade dos fatos, nós mobilizamos todas as nossas guarnições de serviço. E graças às informações anônimas de pessoas que ligaram aqui para o nosso COPOM, para a nossa central de comunicação, nós conseguimos chegar na casa do acusado, cercamos o local. E o indivíduo, assim que visualizou a chegada das guarnições, empreendeu fuga, correndo pelo muro e, em seguida, subiu no telhado de algumas casas, inclusive chegou a danificar o teto de algumas casas. Sendo que, já na avenida seguinte, uma guarnição nossa, que fazia o cerco, conseguiu detê-lo. Neste percurso da fuga dele, ainda no seu quintal, nós encontramos o revólver, o eucalipto 38, com duas munições, e acreditamos que tenha sido essa arma que ele tenha utilizado para alvejar o senhor proprietário da Broide, o segundo roubo. Ele se encontra no hospital, a vítima do assalto. Como é que está o estado de saldo dele? A última informação que nós tivemos era que ele estava no bloco cirúrgico, fazendo a cirurgia, mas que, em razão do acusado negar os fatos, ele foi conduzido para a delegacia, mas, chegando lá, de pronto, foi identificado pela propriedade da BIS, que estava lá prestando a queixa do roubo da BIS, do primeiro veículo, e já o reconheceu de imediato. Então, tudo leva a crer que o mesmo indivíduo tenha cometido esses dois crimes aí, e é mais um indivíduo que a gente tira de circulação. É importante que se diga que este cidadão, ele já responde por homicídio aqui na cidade de Sousa e tráfico. É um indivíduo bastante conhecido aqui no meio policial. Está aí, com informações de Sousa, repórter João Lencar, eu estou de olho!